O surpreendente vai invadir sua janela e também a sua vida. Vem aí, Residencial Lago Areião. De frente para o parque, o Lago Areião te presenteia com a vista mais deslumbrante da região. Seu novo apartamento à beira de um extraordinário cenário. A perfeita harmonia entre natureza e sofisticação. As linhas fluidas do design exclusivo tornam o projeto ainda mais marcante. As varandas sinuosas abraçam a torre e reproduzem o calmo movimento das águas do lago. Dias inesquecíveis te esperam em frente a um cartão postal. Tenha o Parque Areião a um olhar de distância. Um novo jeito de ver e de viver. É só abrir a janela e deixar entrar. Residencial Lago Areião. Uma vida de encher os olhos. Novo lançamento CMO Construtora. Aguarde.